Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal aqui do canal tá ligado Olha pessoal, hoje dia 21 do 9 saiu aí pra quem tem aparelhos Cinebox, certo? Pra quem tem o Supremo HD, o Legend HD, Optino HD e o Fantasia Max Saíram novas atualizações que corrigem um probleminha que tava dando no satélite 22W, SES-4, certo? Então eles lançaram a nova atualizações e essas atualizações eu vou deixar um link aqui embaixo Então se você tem um desses aparelhos aí e quer renovar as suas atualizações dos aparelhos da marca Cinebox É só pegar as atualizações aqui no link, verificar o seu aparelho e fazer a atualização aí, boas flores pra vocês, certo? Então é isso daí, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo tutorial aqui do canal tá ligado Lembrando, se você gostou, dê um joinha, faça seus comentários, certo? Divulgue o canal pra que a gente possa fortalecer e cada vez te ajudar mais, mais e mais Um abraço a todos